Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Invoca o Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me sigiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor, e lhe penetrou os ouvidos. Aleluia! Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e o fogo devorador. Da sua boca dele saíram brasas ardentes. Descente baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Calvalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens, dos céus era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se deslizaram. As densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então? Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas sedas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela Tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfogar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão, e me entomou e tirou-me de muitas águas. Livrou-me de fortes inimigos, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, e trouxe-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízes me estão presentes, e não me afastei dos seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade, daí retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, e na sua presença, para com toda a minha, Senhor, força, possa o Senhor me abençoar todos os dias da minha vida. Faça desse salmo, faça desse salmo a sua oração, a oração da vitória, aleluia, glorificado seja o Senhor, amém? Meu irmão, minha irmã, eu quero que nesse momento você entenda cada palavra desse salmo, eu quero que esse salmo venha fazer parte do seu dia a dia, não com uma oração repetida, mas com uma certeza que Deus é o Deus dos salmos 18, amém? Glorificado seja o nosso Deus, então dobra o seu joelho agora comigo e vamos adorar o nosso Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória, vamos nos covar diante de Deus para reconhecer que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mesmo que o teu inimigo seja maior do que você, mas o Senhor é maior do que o teu inimigo, você entende isso, meu amado, você está entendendo, maior é o teu Deus do que o teu inimigo, do que o teu problema, do que a tua dificuldade, do que esta doença, do que este momento que você está passando, maior é o Senhor, Ele mora lá nos altos, Ele mora lá no céu, mas a tua voz, quando você se curva, quando você se abaixa, quando você coloca a tua cara no pó, o teu, o teu louvor, o teu clamor, o teu pedido, a tua oração, penetra nos ouvidos de Deus, aleluia, que Deus poderoso, meu amado, quando o Senhor se irar contra o teu inimigo, eu tenho pena do teu inimigo, eu tenho pena do teu inimigo, a palavra do Senhor vai dizer, que é melhor um homem cair na mão de mil homens, do que cair na mão de Deus, porque aquele que faz contra um servo de Deus, ah, como eu tenho pena dele, porque aquele que cai na mão de Deus, quem pode tirar esse homem, quem pode livrar esse homem do castigo de Deus, ah, Jesus, oh, Deus poderoso de Israel, a gente tem que pedir a Deus, Pai, quando for peneirar, quando for peneirar o meu inimigo, quando for, meu Pai, fazer justiça na vida deste homem que me persegue, na vida desta mulher que me persegue, Pai, tenha um pouquinho só de misericórdia, não coloca o teu dedo todo não, porque se o Senhor colocar o dedo todo sobre essa mulher, sobre a vida deste homem que se levanta todo dia na tua vida, eu tenho pena, ai dele que caiu na mão do Senhor, ai dele que se mete com a serva de Deus, ai dele, ai dela, eu tenho pena, eu tenho pena, a palavra do Senhor diz que a gente não deve se vingar de ninguém, a gente deve entregar para Deus, só que quando nós entregamos para Deus, a justiça dele, ele não deixa passar nada, a justiça dele é fogo consumidor, ah, leia ai o Salmo 18, termina de ler o Salmo 18, observa o que ele diz nos versos 8, olha o que ele diz no verso 9, no verso 10, olha como é que o querubim, olha como calvalgava o querubim que voou, olha o que é que acontece na escuridade das águas, eita pai, oh Senhor Jesus, oh aleluia Senhor, o que houve granizo e brasa de fogo, a vitória minha amada, a vitória é sua, a vitória é sua, não se preocupa com teu inimigo, não se preocupa com aquele seu coleguinha de trabalho que se levanta todo dia para te humilhar não, não se preocupa com quem está te humilhando hoje não, só entrega para Deus, só entrega para Deus, aí você vai ter que orar por ela, aleluia Jesus, vamos covar diante do Senhor, vamos adorar o nosso Deus e vamos pedir a graça dele sobre nós, amém, então entre em concordância comigo meu irmão, pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nesse momento Senhor, eu quero apresentar a vida dos nossos inimigos, eu quero apresentar a vida deste meu pai, que atrapalha a nossa vitória, o nosso milagre, que atrapalha o nosso dia, o nosso dia a dia, que atrapalha meu pai, a nossa paz de espírito, que nos atormenta, que tira a nossa paz Senhor, essas pessoas Senhor, que se levantam todo dia para nos infernizar, essas pessoas meu pai, que se levantam todo dia meu pai, para tirar o nosso risco, para sujar o nosso coração, tem pessoas meu pai, que tem habilidade, tem pessoas meu pai, que tem o dom, tem pessoas meu pai, que tem a experiência, tem pessoas meu pai, que tem o prazer de fazer o mal, parece que quando ela se coloca numa situação, se for para ferir, se for para disputar, ela entra com prazer, quantas pessoas que eu escuto dizendo, agora eu vou fazer só para infernizar a vida dela, agora eu entro só para infernizar, só para não dar o gostinho para ela, se ela soubesse, que não sou eu que luto, que não é você mulher que luta, que não é você homem que luta, eu vou infernizar até ele sair desse trabalho, sabia que tem gente que faz assim, oh meu irmão, mas vamos continuar a nossa adoração, aleluia, glorificado seja o nosso Deus, pai, nós queremos apresentar essas pessoas, não deixa meu pai, nenhum tipo de ressentimento, descer para o nosso coração, nenhum tipo de ódio, nós queremos só apresentar para o Senhor, nós apresentamos pai, para ti, quem faz mal para nós, nós apresentamos para ti, julga pai, conforme o Senhor quiser, faça conforme o Senhor quiser, pai, estamos aí, pai, colocando no teu altar, nem queremos saber o que vai acontecer, eu deixo meu pai em tuas mãos, para julgar os nossos inimigos, eu coloco meu pai no teu altar, a vida do homem, que persegue esse homem que está aqui, com os joelhos dobrados comigo, é pai, eu coloco no teu altar, debaixo da autoridade, do nome de Jesus Cristo, eu coloco no teu altar, pai, esta pessoa que está perseguindo, a minha irmã em Cristo Jesus, eu apresento este homem, esta mulher, ou este ímpio, eu coloco meu pai, o inimigo no teu altar, eu entrego em tuas mãos, eu deixo nas tuas mãos soberano, para o Senhor julgar, olha para as mãos desse homem que está de joelhos aí, meu pai, curvado diante de ti, eu entrego meu pai a vida desta mulher, que tem se levantado na vida dele, para destruir, Senhor, olha meu pai para a vida dessa mulher, que está aí de joelhos, meu pai, na tua presença, olha para as mãos dela, se é justa, olha se as mãos dela é pura, Senhor, olha se ela é reta na tua palavra, julga a causa dela, Senhor, julga a causa dela, entra com teu poder, amado de Deus, levanta as tuas mãos para o céu, e receba as bênçãos do Senhor, diga, Jesus, Jesus, eu quero meu pai, eu quero receber as bênçãos que vêm do céu, eu quero receber a tua justiça na minha vida, é por isso que eu abro mão, meu pai, de fazer qualquer vingança, eu abro mão, meu pai, de fazer qualquer vingança com as minhas mãos, para entregar o meu inimigo nas tuas mãos, eu perdoo, eu libero o perdão, eu libero, meu pai, todo o ressentimento que eu tinha contra essa pessoa, eu libero, eu tiro, eu tiro, meu pai, eu digo não aos ressentimentos que eu tinha com essa pessoa, eu digo não para as mágoas, eu limpo o meu coração, e a partir de hoje, meu pai, eu não quero mais lembrar de nada que esta mulher fez na minha vida, eu não quero lembrar de nada do que este homem fez na minha vida, mas eu quero colocar no teu altar, e quero pedir o Senhor para julgar essa causa, e em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu já agradeço, porque eu sei que assim o Senhor já fez, amém? Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o nosso Pai, aleluia! meu amado, você conhece alguém que também sofre perseguição do inimigo? conhece? você também conhece alguém que sofre perseguição do inimigo? se você conhece, e vê essa oração, derrama essa poção de força sobre a vida dele, sobre a vida dela, tá? você já se inscreveu no nosso canal? eu espero que sim, e se você ainda não fez isso, aconselho você a fazer isso agora, se inscreve, acione esse sininho, porque você precisa todos os dias, estar debaixo das graças do Senhor, e aqui você vai receber todos os dias, um pouquinho do bálsamo de Deus, todos os dias estarei aqui orando com você, amém? fiquem todos com Deus, até o nosso próximo momento de oração. fiquem todos com Deus,